Todo aquele que empreende, seja no campo, seja na cidade, ao ter esta lei, ele vai cuidar deste espaço. Ele vai saber que a punição, além da forma da lei, do Código Penal, ele poderá ter prejuízo na sua propriedade. E nós sabemos que as pessoas cuidam, elas querem preservar o seu patrimônio. E para preservar o seu patrimônio, elas vão ter que ser todas, todos os empreendedores cuidadosos do tipo de trabalho que é exercido ali naquela propriedade. Isso, portanto, eu tenho certeza que agora nós não vamos ter só fiscais do trabalho, porque todo empreendedor será um fiscal do trabalho.